Música Pessoal, agora eu vou testar o... Bom, na verdade testar não O Xperia Agent, o assistente pessoal da Sony Vai fazer um café pra mim, quer ver? Olha lá, can you start? Ok, Agent, let's get started Hello Hello It's coffee time, isn't it? Yes, it is The same coffee as always The same coffee as always Alright Don't forget to set your cup Alright Don't forget to set your cup Olha, o café começa a ser feito Agora o café começa a ser feito E o Agent, ele aproveita pra mostrar Algumas coisas que ele consegue fazer, quer ver? Eu sou o Xperia Agent, seu assistente Anger que assiste-te com a comunicação de mãos Eu posso te conectar com a sua família E te enviar mais fácilmente e confortável Eu posso te oferecer com uma informação adequada Um, em um time de maneira A vida é que você faz Existe o seu seu café E te enviar I can control appliances Em casa I can control appliances To create a more convenient living space Para mim, eu posso te enviar For example, in addition to making coffee for you I can also share that information With your family and friends To create new possibilities for communication O café está pronto. Parece que o café está pronto. Espero que você goste do café. Oh, bom! Então, o café está pronto. Obrigado! Prontinho! Meu primeiro café é feito por um robô. Prontinho!